E aí, mano? Só tem, cuido. E aí, mano? Oi. Tá falando que é aqui? Por que que tu tá aqui, mano? Mas, é... Eu falei que eu... Só que eu falei que eu era Jesus. Tu? Jesus? Sou... Já, já. Como é que tu é Jesus? Não, como é que eu sou Jesus? Transformar água em vinho. Nunca vi, não. Transformar água em vinho. Transformar água em vinho. Transformar água em vinho. Vai mal ver se eu sinto, gente. Tô. Se eu sinto. Quem vai te dizer pra Jesus? Olha aqui, meu pai. Deus. Eu? Mesmo não. Tá ficando, né, doido? Nem filho eu tenho. Aaaaaaah! 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 Larra a boca, hein? Quem? Deus! Eu? Eu? Tu é doido, né? Mas não é doido. E quem foi que te disse que tu é Deus? Para quem, irmão? Não. Jesus. E tu é Deus. E quem foi que disse que tu é Deus? A realidade é Jesus. Quem foi que disse que tu é Jesus? Para quem, irmão? Deus! 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 Deus!